Boa tarde, gente. Nós estamos aqui aonde? Ei, Raniela, onde a gente tá hoje? Na piscina. Gente, eu gravamos na piscina ali, ó. Gente, tá na roqueda. Todo mundo aqui na roqueda nessa rede. Silvão foi o primeiro. Silvão entrou o primeiro. Vocês foram um bocado mentirosos aqui. Quem tá primeiro foi vocês? Eu vou primeiro pra vocês. Gente, você vai entrar aqui. Gente, vocês não sabem a cara que não é levou. A Julinha caiu por cima de mim. Peraí, peraí. Eu caí primeiro, o primeiro, mas eles começaram a rir. E eu dei um troco, né? Quando eu vou ficar por baixo. Vídeo, não vai andar com ninguém, não. Que derrubou pra Julinha. Aí, já caí. Julinha, peraí. Julinha, peraí. Vamos gravar, hein? Olá, Marcelo. Vamos mostrar aqui um pouco das meninas. Corre, corre, corre. Corre, corre. Olha, galera. Olha o vídeo de hoje aqui. Aqui tá a Amanda. Oi, gente. E coca, coca. Oi. Então é isso, né? Vem gravar aqui hoje. Na piscina aqui, ó. Olha, se posiciona. Então é isso. Bota pra vocês em um outro final de semana. Tchau. Vai pro vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.